Gente, vou mostrar para vocês algo que eu ganhei, vai ser bastante útil, vou aprender ainda, tá? Olha, isso aqui é um drone, porque além de você saber manusear, você tem que ter o registro, você tem que fazer a parte burocrática dele, tá? Então, nem assim, depois eu vou ver, analisar tudo direitinho. Aqui, ó, é a bateria dele, ó, ele tem que ser cadastrado, na Anatel tem que ser cadastrado, olha. Aqui tem os equipamentos, o cabo, ó, tudo que necessita, né? E assim, que é útil, gente, super útil, para foto, para filmagem, para os projetos que a gente está tendo agora, daqui para frente. Aqui é a documentação, tá? É a documentação e o manual dele, ó. Depois eu quero mostrar, na prática, ele. Olha, porque tá fechado, né, gente? Eu tenho que olhar. E assim, são coisas que as promessas vão sendo cumpridas, tá, gente? E aqui é a mal, a malinha dele. Vê isso aqui mesmo. E é uma coisa, assim, muito sensível, tem que ter muito cuidado. Aqui é a bateria, tá, gente, ó. Aí, assim que ele estiver todo legalizado, aí nós vamos fazer, mostrar como é que ele fica. Aí nós vamos tirar bastante fotos, fazer algumas filmagens com ele, para vocês verem a qualidade, gente. É muito bom, muito bom mesmo. Então, tá aqui, ó. Não sei se... Eu não gosto de ficar expondo, exibindo. Eu gosto de mostrar coisas reais. A minha vida sempre foi essa, tá? Eu não tenho necessidade de vir aqui. Mostrar algo que não seja Márcia. Então, a gente, às vezes, tem que ficar calada, para deixar Deus agir. E eu continuo falando para vocês, gente. É muito bom você ser fiel com as coisas de Deus, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.